Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o padre não tá morto Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o padre não tá morto Eu todos os anos, setembro e novembro Vou ao Juazeiro Alegre e contente, cantando na frente Uai, seu app de vídeos curtos